Fala aí galera, aqui no Miami Sea Aquarium, gravei vários vídeos hoje aqui para levar para vocês. Vou mostrar um pouco aqui a saída ou a entrada para vocês aqui do Miami Sea Aquarium. Vou mostrando aqui, finalzinho aqui para vocês aqui, para poder conhecer. Hoje é Páscoa, então muitas pessoas vieram aqui hoje e eu praticamente todo ano estou aqui. Nesse dia que é o dia da Páscoa, que eles fazem alguns eventos maiores aqui. O preço daqui é adulto 40 dólares, criança menos de 9 dólares, 30 e menos de 3 anos é grátis. Olha aí o estilo de plantação que eles têm aqui. Quem não viu os outros vídeos vão poder ver e conhecer um pouco melhor tudo que foi gravado hoje aqui. Obrigado. 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 Na entrada do Miami C Aquário Mostrando um pouco para vocês, gravei vários vídeos aqui Hoje aqui Espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Não tem só esse, vai ter vários vídeos aqui Gravados, quem não viu, dá uma olhada nos outros Espero que estejam gostando dos vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo Valeu, um abraço e tchau, tchau 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 Já tinha me despedido de vocês, mas Continuei gravando aqui Muito trânsito, muito carro ainda Vou dar uma voltinha a mais aqui com vocês E tentar mostrar um pouco aí da Da praia que está ao lado aqui Estou indo no caminho aqui Vamos ver se dá para mostrar para vocês Vamos ver se a gente consegue chegar Até a praia aí E aí eu vou mostrando para vocês também Está logo ali na frente Enquanto isso vocês vão ver nos carrões aí Tchau 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 cheia praia praia limpa sem sujeira lixo para todo lado né e ninguém joga nada na areia né todo mundo vem aqui ó que não falta lixo dá para qualquer um dá para qualquer um jogar eu vou dar uma decidir aqui na areia rapidinho mostrar um pouco melhor para vocês chegar lá perto da água lá para você e isso que vocês vêm aí negro aí isso não é sujeira não galera é uma alga que sai aqui da praia e é isso aí ó lá no fundo tá o centro de Miami downtown Miami aí continua a praia ó aí ela tá ponte que cruza porque isso praticamente é uma ilha e aí tá um mar bem calmo sem onda sem nada dá para entrar bastante tá vendo o pessoal entrando aí ó valeu galera agora sim eu vou me despedir porque eu vou para casa com a família espero que esteja gostando dos vídeos não se inscrever no canal deixar o joinha de vocês aí até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau